Olá! O vídeo de hoje vai contar uma história de terror e administração de empresas, mas pra vocês que não jogam Magic e não acompanham, eu vou ter que explicar a história das Fatlands. As Fatlands são um conjunto de 10 cartas de Magic que são terrenos bastante poderosos, muito utilizados no Magic competitivo. O motivo pelo qual eles são tão úteis e tão necessários não é o ponto desse vídeo, e é a segunda vez que eu gravo, porque a primeira vez ele ia ficar com bem uma hora de duração. Então eu tô tentando encurtar pra manter perto de meia hora, que, bom, é. Tem mais vídeos no YouTube, inclusive em português, explicando por que as Fatlands são tão importantes. Lembra que Fatland não é Fat gordo, não é terreno gordo, é Fat de buscar, F-E-T-C-H-Landes. Se você tem interesse em entender por que as Fatlands são tão úteis, tão procuradas, você consegue encontrar isso no YouTube. A última vez que a Wizards lançou as Fatlands numa coleção padrão, elas deram uma atrapalhada no formato. As Fatlands não foram o único motivo pra isso, mas foram certamente um dos motivos que tornou o formato padrão caro demais. Como assim? O formato padrão, também conhecido como T2 ou Standard, é o formato que você só joga com as cartas mais novas do jogo, mais recentes. Então, apesar dele não ser necessariamente o formato mais barato, ele é o mais fácil de entrar. Ele é o que tem no Magic Arena, ele é o que toda loja de Magic tem booster. Não importa onde você está, se você tem acesso a uma loja de Magic, você consegue comprar cartas no formato padrão. De novo, ainda é um desejo mais barato. Além disso, os maiores prêmios de Magic são dados pro formato padrão. Então, aí compensa o fato de que ele não é o mais barato, mas ele tem os maiores prêmios, então fica elas por elas. É o formato, na minha opinião, mais acessível de todos. Eu não digo acessível no sentido de qualquer um consegue montar um deck e sair jogando. Eu digo acessível no sentido de é o mais fácil de conseguir as cartas. Ok? Lançar as Fat Lens no padrão, na edição padrão, fez com que o formato padrão ficasse caro demais. E a Wizards disse que não ia mais lançar as Fat Lens em nenhuma coleção que valesse no padrão. E isso causou um problema pra quem joga em outros formatos, porque quem joga Commander, Modern, Legacy, Vintage, o caramba, também quer Fat Lens. Mas não reimprime, não sai. E o público, a comunidade, tava em cima da Wizards pra lançar, pra ter um relançamento. A gente precisa de mais Fat Lens, o preço tava só subindo. Afinal de contas, a oferta permanece a mesma, a demanda aumenta, o preço sobe. Aí a Wizards anunciou um reprint das Fat Lens na forma do Secret Lair Special Editions. Nem lembro o nome dessa merda, Secret Lair Fat Lens. O que eles fizeram? Era uma caixa que custaria um monte de dólares. Eles não deram o preço oficial, mas no mundo real ela vale entre 300 e 500 dólares. E é uma caixa que tem apenas as Fat Lens dentro. E as maiores lojas do mundo têm o direito de pedir até 10 dessas. Isso não quer dizer que a loja da sua cidade vai pedir 10. Não, não, não. As maiores do mundo podem pedir 10. A lojinha da sua cidade, se ela conseguiu pedir duas, é grande coisa. Aqui no Brasil, eu vi essa caixa à venda por 2.500 reais. E aí, tipo, muito caro. E outra, não vem as 10 Fat Lens? Vem 5 Fat Lens? Não vem 10 Fat Lens na Secret Lair Fat Lens. Não, quer saber? Não importa. Francamente, não importa. Eu acho que só vem 5, mas se viesse as 10, ainda é um absurdo de caro. Uma tiragem minúscula. Eles pegaram um produto que precisava desesperadamente de um reprint. Em vez de colocar um reprint em booster, que todo mundo pode comprar. Fizeram um produto super, duper, exclusivo, limitadíssimo, raríssimo. Que, para as lojas conseguir, vai dar trabalho. Quanto mais para os jogadores. A comunidade caiu matando. E aí, o Isas respondeu. Não, não, não. Galera, calma. Calma. Segura as pontas aí. Nós prometemos que até o fim de 2020, nós vamos fazer um reprint significativo das Fat Lens. O que significa um reprint significativo? Não sabemos. O que nós sabemos, o que nós sabíamos, na época, é que eles prometeram um reprint significativo. Admitindo que o Secret Lair não era significativo, não mudou nada a acessibilidade do produto. E sabemos que eles já prometeram que não iam lançar numa coleção padrão. Toda coleção que lançou em 2020, antes de lançar, teve um zoom falando. Ah, não. É agora que saem as Fat Lens. Não, mas agora vai sair Fat Lens. Agora sai Fat Lens. Eu, pessoalmente, botava a mão no fogo que as Fat Lens iam sair em Double Masters. Eu tinha certeza que elas iam sair em Double Masters. Porque, olha, esse é um produto mais caro. Com a tiragem menor. Perfeito. A cara da Wizards lançar a carta que todo mundo quer num produto mais caro. Mas a Wizards logo anunciou que em Double Masters não ia ter Fat Lens. Ué. Ué, mas o ano tá acabando, cara. E aí? E aí que Zendikar Rising é a última coleção padrão lançada esse ano. E surpreendendo pelo menos a mim, eles vão relançar as Fat Lens em Zendikar Rising. Mas vão fazer isso de uma forma diferente. Eles vão fazer de forma que elas estejam em Zendikar Rising, mas elas não valem no formato padrão. Eles vão relançar as Fat Lens como Expeditions. E lançar as Fat Lens como Expeditions seria uma péssima, péssima ideia. Exceto pelo fato de que eles mudaram significativamente a maneira como as Expeditions funcionam. No vídeo de hoje, eu vou explicar o que são... Na verdade, não são Expeditions. São Masterpieces. Eu vou explicar como as Masterpieces funcionam. A história das Masterpieces. De onde elas vieram. Por que elas foram embora. E por que a maneira que a Wizards tá fazendo pra trazê-las de volta é tão boa. E, note... Eu mesmo sou o cara que acabei de fazer um vídeo falando mal da Wizards pela maneira como eles fizeram da Bom Masters. Eu não estou dizendo que eles estão fazendo Masterpieces de uma maneira inteligente pra passar pano e babar ovo. Eu realmente acredito, e vou explicar o porquê, que a mudança que eles fizeram melhora significativamente o problema das Masterpieces. Se vai resolver, só o tempo nos dirá. Mas antes de começar o vídeo, Esse vídeo é patrocinado pela Liga Magic. A Liga Magic faz 19 anos agora em setembro. E tá comemorando, sorteando 19 caixas de booster de Zendka Rising pras pessoas. Eu ia dizer pra 19 sortudos, mas não necessariamente são 19. Não é uma pessoa que vai ganhar os 19 boosters, ok? As 19 caixas de booster. A cada 100 reais que você gasta no Marketplace da Liga, você ganha um cupom pra participar do sorteio. Se você tem múltiplos cupons, você pode ganhar múltiplas caixas. E como eu vou mostrar, na verdade, muita gente reclamou, muita gente não. Algumas pessoas reclamaram, a gente ficou ruim de ver. E eu quero mostrar em mais detalhes o funcionamento do Marketplace. Especialmente o funcionamento da busca por lista. Que na minha opinião, é a melhor ferramenta de compras que a Liga Magic tem. Se liga como funciona. Isso aqui eu mostrei semana passada, ok? Que você vem aqui, você coloca a lista de cartas que você quer, o estado dela. E muita gente reclamou, falando, ah, mas a compra por lista não dá o melhor preço possível. Eu procurando, eu consigo o preço melhor. Eu até concedo que se você vai comprar duas ou três cartas, é bem fácil você, procurando manualmente, encontrar um preço mais baixo sem usar a ferramenta de compra por lista. Mas saca só, eu vou aqui comprar um deck de Commander. Esse aqui é o meu deck de Rakdos, Lord of Riots. Vou até colocar o Rakdos, que ele não tá na lista originalmente. Rakdos, Lord of Riots. Esse é um deck de Commander inteiro, ok? Sem cartas. Esse não é um deck budget, esse não é um deck barato. Isso é um deck, literalmente, um deck meu. Eu não quero, não preciso ser Near Mint, pode ser MP ou melhor. Qualquer idioma. Melhor preço, por favor. Eu posso especificar por coleção por coleção. Vai demorar porque eu vou ter que especificar a edição de todas as cartas. Vai ficar uma semana aqui. Qualquer idioma. MP. Não preciso dela foio. Tenho aqui minhas lojas ignoradas, que são lojas com que eu já tive algum problema, com que eu não quero comprar carta. E vamos pesquisar. Eu falei isso e parece que a galera não levou a sério. A busca por lista, ela não é uma ferramenta perfeita, indefectível, que você vai clicar e comprar sem pensar no que tá fazendo, porque ela vai necessariamente te dar o melhor preço de todos os tempos. É possível que se você procurar carta por carta, você consiga preços melhores. Mas se você vai comprar uma quantidade expressiva de carta, como por exemplo, tô comprando um deck de Commander de 5.800 reais de uma vez só, você economiza horas, múltiplas horas do seu tempo, fazendo a compra por lista. Demorou um tempinho aqui pra aparecer os envios, mas aparecem. E mesmo assim, você vai olhando. Fica um aviso, eu não tenho nenhum relacionamento com nenhuma das lojas que aparecem aqui nessa lista. Pode ser que eu não tenho opinião a respeito dessa loja, não sei se ela é boa, não sei se ela é ruim. Essa loja, se ela é boa, não sei se ela é ruim. É o sistema da Liga que vai buscar as lojas que tem as cartas, baseado no preço das cartas e no preço dos fretes. Olha só, essa aqui, Overrun Geek Store, ela tem 12 cartas da minha lista de 100. A Prime MTG já tá aqui, 100 itens são as 100 cartas do deck completo. A Prime MTG, ela tá aqui com 22 cartas, sendo que uma delas tá em pre-order. Eu não quero pegar carta de pre-order. A Bazar de Bagdá, ela tem aqui, ó, ela tem um monte de cartas, 37, 1 terço. Literalmente, tem mais de 1 terço do meu deck. E vamos pegar aqui a Bazar de Bagdá, vamos olhar aqui que é um ótimo argumento. Temos aqui um Last Chance, Last Chance por 50 reais. Pô, mas... Será que Last Chance por 50 reais é o melhor preço da Liga? Vamos olhar aqui. Ok, no caso, calhou de ser. Vamos pegar outro exemplo então. Só porque a galera tanto fala que a... Não, porque a Liga não bota... Ah, Tumba Antiga por 180, vamos lá. O Tumba Antiga, o meu aqui, ó. O menor preço da Liga é por 150 reais, 160 reais. Pô, mas aí eu tô pagando 20 conto a mais na Tumba Antiga, isso é um absurdo. Você não tá pagando 20 reais a mais na Tumba Antiga. Se você for pegar 37 cartas e comprar em 37 lojas, você vai pagar 37 fretes. E aí os 20 reais que você economizou na Tumba Antiga, você toma na cabeça, porque você vai pagar 14 vezes 37, um monte. Você vai pagar um monte de frete. Eu não sei quanto acontece no número, eu não sei fazer conta tão grande assim. Preciso de uma calculadora, eu sou de humanas. Então, não é que ele vai pegar o menor preço pra cada uma das casas individualmente. Ele vai tentar pegar o máximo de cartas economizando frete. Ainda assim, eu recomendo que você dê a zoiada, porque às vezes tem que contar que isso aqui é um ótimo exemplo. Olha o que essa Tribucarse tá fazendo. A Tribucarse tem um monolite sinistro. Eu tô pagando o frete, esses 12 reais de frete, por causa de uma única carta que é um monolite sinistro. Mas essa carta é WCD. WCD são aquelas cartas de borda dourada que não são válidas. Pô, mas 140 reais pro monolite sinistro seria um ótimo preço. Mas por 140 reais, não quero. Então, eu vou vir aqui, vou abrir aqui o monolite sinistro. Primeiro, logo de cara, eu vou cortar daqui. Eu não quero essa carta do meu pedido. Saiu. E cortou o frete, diminuiu o envio, diminuiu a carta, diminuiu tudo. Não me compreendo nada contra a Tribucarse específico. Eu só não quero um monolite sinistro de WCD pro meu deck. E quer saber? Por que eu vou pegar pântano? Também posso cortar aqui o pântano aqui, ó. Cortei o pântano. Se eu tivesse cortado o pântano da minha lista antes de criar a lista, talvez isso afetasse a ordem das lojas que teriam as cartas. Vamos supor que eu já tenho aqui uma carta da... Eu posso cortar uma carta específica. Eu posso... Não use a lista sem pensar. Ela é uma ferramenta pra te ajudar. Já aconteceu comigo de eu fazer uma pesquisa aqui na lista e, não sei, o servidor tava com gripe no dia, deu uma tosse e me deu um preço que tava errado. O preço era três vezes o que as cartas que eu queria valer. E isso ficou claro porque era pouca carta e carta barata e recente. Era literalmente cinco ou seis cartas comuns T2 e tava dando setenta reais. Peraí, tinha uma coisa errada. Aí eu falei, peraí, 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 peraí. Mandei um e-mail pra liga e amanhã, no dia seguinte, dois dias depois, eu tentei de novo. Tá certo. Nunca confie cegamente em ferramenta nenhuma. Deixa de ser besta, menino. Você olha, você confere, você vê. Tem alguma coisa errada? Tira fora. Isso serve pra te poupar tempo. Vamos olhar aqui o monolite sinistro. Pô, peraí, o monolite sinistro mais barato que não é WCD, ele custa setecentos e cinquenta reais. Tem alguma coisa que... É claro que ele vai... O mais barato aqui, ó. Tem um noventa danificado, tem um cento e quarenta em bom estado. SP. Slightly played. Setecentos e cinquenta HP. Putz, essa carta é cara. Será que eu realmente preciso dessa carta? Eu falei que era um deck de verdade caro, montado. Monolite sinistro é uma carta cara. Mas vamos procurar uma carta que é mais comunzinha, mais fácil de encontrar, pra mostrar uma coisa que tem aqui no Marketplace da Liga e que muita gente não conhece, não usa e faz muita diferença. Moxopalo. Porque tem um monte de Moxopalo aqui. Você pode, na Liga, buscar por lojas ou por leilões. Você pode... Tem todos esses filtros aqui que muita gente não usa. Você pode olhar apenas lojas que tem mais de quatro unidades. Ora essa. Eu não quero usar lista. Eu só quero achar uma loja que tenha as quatro cartas que eu quero iguais. Tá aqui, ó. Você clica aqui e marcou. Vai lá e ele só vai mostrar a loja que tem quatro ou mais unidades. Se eu quero foio, se eu quero promo, o status da carta, o idioma da carta, a edição da carta. A parada aqui, e essa é a coisa muito importante, muito importante, e conversando com a Liga, eles me disseram que ninguém usa e isso é um problema. Avaliação da carta. Na minha conta, já tá salva que eu só compro de lojas cinco estrelas. Eu não quero nem saber se a loja é ruim. Bicho, pra usar o exemplo do monolito, uma carta de 700 reais. Se na loja cinco estrelas ela custa 700 reais e na loja duas estrelas ela custa 500, será que vale a pena economizar 200 reais? Será que o barato sai caro? Eu não sei. Mas você consegue. Toda vez que você faz uma compra no Marketplace da Liga, depois você vai receber uma mensagem pra você avaliar aquela loja. E aí você vai avaliar a loja e a agilidade de envio da loja. E a Liga me disse que muitas pessoas não fazem isso e é um problema. Olha só. Que coincidência. Vendendo Mocos Opala só tem lojas cinco estrelas e quatro estrelas? Que coisa, não? Será que todas as lojas do Brasil são lojas muito boas? Ou será que as pessoas só avaliam a loja quando é uma nota boa? Eu sei que tem loja que bloqueia que você não avalia. Se ela fizer isso, eu venho aqui e marco cinco estrelas e ela tá fora. Fácil assim. Se você tem uma experiência, seja boa ou má, é importante você, após fazer a compra, avaliar a loja. Porque a única maneira de ficar registrado a qualidade da loja é através dessas avaliações. A Liga não vai e nem deve avaliar ela própria as lojas. Ainda que tenha reclamação no Facebook, no Twitter, no caramba, a Liga Magic não vai e não deve meter pitaco nisso. Nós, consumidores, que temos obrigação de falar fui comprar nessa loja, foi tudo muito bom, foi tudo muito certo, as cartas estavam em ótimo estado, chegaram no bom prazo. Ou, olha, o correio perdeu as cartas e a loja devolveu meu dinheiro. Ou, olha, as cartas chegaram estragadas, falei com a loja, eles devolveram o dinheiro, propuseram a troca, cinco estrelas pra loja. Gostei de como eles resolveram o problema. É importante avaliar pra que as lojas que são boas sejam recompensadas e as lojas que são ruins, fique claro e marcado pra todo mundo. Não existe... Isso não é escola de samba, que só todo mundo é quatro ou cinco estrelas. Não tem como. E agora, assim, claro, você comprando aqui, aquilo que eu já falei, né, galera? Como eu falei no começo, a cada cem reais de compra você ganha um cupom, usando o cupom, fazendo o Nerdist 19, o valor da sua compra é dobrado. Então, a cada cem reais você ganha dois cupons, ou a cada cinquenta reais você ganha um cupom. Você pode vir aqui, você vai pegar... Eu vou comprar um playset de Mocos Opala, sei lá. Vou pegar aqui na House of Cards, só porque é mais barata, que tem quatro. Então, eu aqui quero quatro cartas, vou comprar, ele bota no meu carrinho. Agora, eu vou voltar ali na minha lista do meu deck inteiro. Eu já tirei a carta que eu não queria. O resto que tá aqui, ó, vou aceitar os termos das compras e vou colocar no carrinho. Por que você deu um erro no identificado? Será que é porque passou muito tempo entre eu olhar isso? Não, não devia ser. Será que é porque eu abri outra janela também logada? Deixa eu fechar e buscar de novo aqui. Ok, volta aqui, pesquisa de novo. Deixa ele correr de novo. Algumas pessoas perguntam, por que tem uma limitação de dez buscas por dia? Não é por dia, é por uma quantidade de horas. Basicamente, porque se não tivesse essa limitação, seria muito fácil sobrecarregar o servidor ali, com muita gente fazendo muita pesquisa ao mesmo tempo. Então, tem... Ah, ó, exatamente isso. Por isso que deu problema. O servidor tá nesse momento sobrecarregado, então vai demorar uma cotinha pra eu conseguir fazer o trabalho. O foco do vídeo não é fazer a compra. É explicar histórias das Expeditions. Então, mais uma vez, como eu expliquei pra vocês, o cupom FAZERONERGISD19 dobra o valor de suas compras. Se você comprar esse deck de 6 mil reais na liga, com o cupom FAZERONERGISD19, é como se tivesse feito uma compra de 12 mil reais, e aí você vai ganhar 120 cupons. Cada um deles te faz concorrer a 19 caixas do Danticar Rising. É claro, são 19 sorteios de uma caixa. E uma outra coisa que eu queria mostrar aqui. Também perguntaram como eu sei se eu tô participando. No mês seguinte, você recebe uma mensagem das suas participações. Então, ó, em agosto... Claro, eu não tenho setembro porque setembro não acabou. Em agosto, eu gastei 600 conto aqui na liga. Então, eu recebi aqui a listagem dos meus 6 cupons. Lembrando, isso é gastar na liga, no Marketplace da liga. Não conta se você achar a loja na liga e for pro site da loja, é usar na liga. Se você comprar leilão ou carta-vulsa de pessoas e pagar pela liga segura, também vale. Mas tem que ser pela liga, ok? Agora sim, vamos voltar pra explicar o lance das Expeditions. Vamos lá? A primeira série Masterpieces, e eu tenho que me corrigir, porque toda vez que eu falo Expeditions, eu estou errado, ok? Só tem uma situação em que o nome é Expeditions, tá certo? E é quando você fala de batalha pro Zendikar. Todo o resto é Masterpiece. A primeira edição que teve Masterpieces, não chamava Masterpieces, também não chamava Expeditions, chamava Priceless Treasures, tesouro sem preço. Eu não gosto do termo tesouro sem preço, eu prefiro chamar de tesouros maravilhosos. É uma palavra que eu gosto mais. Eu gosto mais da palavra maravilhoso do que da palavra sem preço. Eu tenho certeza que vocês vão comentar uma dezena de substitutos melhores do que sem preço, mas eu gosto de maravilhosos. A primeira coleção que teve tesouros maravilhosos foi Zendikar. Não batalha de Zendikar, Zendikar original, antiga. Quando você abria um booster de Zendikar original, você tinha uma chance infinitesimal de abrir uma carta fantástica. E eu não estou falando que Zendikar não tem carta boa, é que eram fantásticas de verdade, ok? Zendikar tinha todo um tema de grupo de aventureiros tentando desbravar o mundo, descobrir o que são as coisas e como acontecem, e o que existe no mundo, e encontrar tesouros e descobrir mistérios. E aí a Weezer resolveu colocar tesouros e mistérios nos boosters. Mas, Elba, que tipo de carta maravilhosa você abria em boosters Zendikar? Bom, teve gente que abria o Black Lotus. Teve gente que abria o Time Walk. Teve gente que abria o Old Duel, Borra da Preta. Teve gente que abria o Borra da Branca também. Teve gente que abria o Candelabra de Taunos, Mystery Workshop. Umas cartas realmente porreta pra caramba. E nem todas elas eram da lista reservada. Teve gente que abria o Berserk. Teve também gente que abria o Sinkhole. E eu tenho muita pena do sujeito que abriu o Hecatombe. Eu imagino que merda deve ter sido. Ele ouvi falar que tinha gente abrindo o Ancestry Recall. Que teve gente abrindo o Vulcanic Island. Teve gente abrindo o Batalha de Bagdá. E aí ele vai lá e abre o booster e fala, caraca, tem uma carta velha aqui. Meu Deus, tem uma carta velha aqui. Aí ele olha, Hecatombe. Ela vale quase um real. Como a Wizards fez pra botar essas cartas no boosters sem estragar a lista reservada? Simples. Eles não imprimiram cartas. O que a Wizards fez, eles foram no mercado, eles compraram cartas em ótimo estado, ou pegaram de sua reserva cartas antigas em ótimo estado e colocaram no booster. Até parece que eles fizeram isso. Quem disse que eles não imprimiram cartas e falaram que fizeram isso? O fato de que uma carta de 20 anos atrás é absolutamente diferente de uma carta recém-impressa, é isso. Eles pegaram cartas antigas e colocaram em booster. Então, olha, essa lista reservada segue perfeita. Não é carta a mais. É só carta que já estava impressa. Em contrapartida, eles pegaram cartas antigas e colocarem em booster, fez com que a quantidade de... de... cartas disponíveis fosse finita, limitada e limitadíssima. Até hoje, eu não faço ideia quais eram as chances de você abrir um tesouro maravilhoso em um booster Zendikar. Eu lembro que, na época... Primeiro, na época que saiu o Zendikar, era raro o pré-release acontecer no Brasil no mesmo dia que nos Estados Unidos. Quando aconteceu o pré-release, logo de cara, as pessoas não acreditavam nessa história de tesouro. Porque era tão raro, tipo... Aí, um maluco, um maluco qualquer postou um tópico no fórum dizendo... Lá nos Estados Unidos... Ah, abriu uma Black Lotus no booster Zendikar. Aí, todo mundo... Aham. Claro que você abriu. Aham. Meu tio trabalha na Nintendo. Claro que você abriu. Aí, daqui a pouco, aparece outro maluco falando... Ah, você abriu uma Black Lotus? Parabéns. Eu abriu um Underground Sea. Ah, é. É, pois é. E, inclusive, o meu outro tio, ele tá jogando PlayStation 6 já. Falou que é da hora o PlayStation 6. É, claro que é verdade. Aí, aparece um outro maluco falando... Não, nossa, mano. Abriu uma candelada de Taunus. É, é. Pois é. Isso aí. E o... E 5G causa câncer. Eu vi. Foi o Bill Gates que falou que 5G causa câncer. Tipo, não tava acreditando. Até que passaram-se alguns dias e a quantidade de relatos e... pessoas falando... Tipo, muita gente falando ao redor do mundo inteiro. Seria um hoax muito elaborado. É quente, velho. É quente. Aí começaram pessoas confiáveis ver acontecer ou acontecer com eles próprios. Então, os Tesouros Maravilhosos eram uma coisa tão rara que, pelos primeiros dias após acontecer, achavam que era rumor, que era hoax, que não acontecia. Eu sei, no Brasil, de um candelabro de Taunus que abriram e eu vi com meus olhos abrirem uma Tropical Island de borda branca. Eu agora não lembro se era Revised ou Unlimited, mas era uma Tropical Island de borda branca. Era muito raro. Pô, então é por isso que Buzas indica que é tão caro, porque eu posso comprar e posso ter uma Black Lotus dentro. Sim e não. O lance é que não apenas as chances eram minúsculas de você abrir um Tesouro Maravilhoso, como esses Tesouro só existiam na primeira leva de cartas. Como funciona isso? A Wizards lança uma coleção nova. A distribuidora fala, Wizards, eu vou comprar mil caixas com seis caixas cada uma. Mil cases com seis caixas cada uma. A Wizards dá pra esse cara mil cases. Aí a loja, aí o distribuidor fala, loja, quanto você quer? A loja fala, eu quero dez cases. O distribuidor dá suas dez cases, tem 990 em estoque. Outra loja quer dez, tá aqui. Outra loja quer vinte? Ah, você quer cinquenta? Ah, sua loja é grande, você quer cem. Ó, tá aqui. Quando acaba, o distribuidor vira pra Wizards e fala, Wizards, meu estoque tá acabando, manda mais mil. Quando a Wizards lançou essa segunda leva de mais mil, já não tinha mais Tesouro Maravilhoso. Eles foram apenas na primeira leva a desindicar. E como você faz pra saber se um booster a desindicar é da primeira leva ou de alguma das levas subsequentes? É simples. Você não faz. Eles não têm nenhuma diferença, é absolutamente impossível você identificar se o booster é de primeira leva ou de qualquer uma das outras. É uma questão de absolutamente fé. Cada leva a desindicar tornava os Tesouros Maravilhosos mais e mais raros. E a essa altura, na época que a desindicar era novidade, se você encontrava uma lojinha, uma banca de jornal, um lugar que claramente estava naquele estoque há muito tempo, talvez fosse da primeira leva. Aí você arriscava. Hoje em dia, quase 10 anos depois de desindicar... Desindicar tem mais 10 anos. Desindicar tem mais 10 anos? 10 anos depois de desindicar. Muito tempo depois de desindicar, francamente, isso não é mais válido. Você comprar um bolso e desindicar, você reza. Se você tiver muita sorte, se você tiver muita sorte, ele é da primeira leva. Se você tiver muita sorte ao quadrado, vai ter um Tesouro Maravilhoso dentro dele. Mas, a Uises percebeu que a galera curtiu pra caramba esse rolê dos Tesouros Maravilhosos e aí eles criaram alguma coisa parecida pra brincar quando nós voltamos a Zindicar em batalha por Zindicar. As expedições. As expedições seriam terrenos que... Bom, eles não queriam novamente sair correndo atrás de comprar a carta em bom estado. Então, ao invés de procurar a carta antiga pra colocar no booster, eles resolveram fazer reprints de cartas que a galera queria muito. Cartas muito queridas, cartas muito importantes, cartas muito relevantes, com essa... essa... moldura diferente e um foil diferenciado. É claro que tem carta meio merda aqui no meio. Olha aqui, ó. Pântano Ardente. Essa era uma carta que saiu em BFZ. E... tá bom. Mas, ao mesmo tempo, ainda que seja um a dar, se não a pior das expedições, ela ainda é 70 conto, velho. Quão ruim é você abrir um booster e ter uma carta de 70 conto dentro? Tá, tudo bem. Seria muito melhor se fizesse uma carta de 450, como eu tava aqui do lado. Seria muito melhor. Mas também seria muito melhor se eu fosse filho do Bill Gates. Sei lá. 70 reais. Uma carta de 70 reais num booster é uma coisa boa. Então, eles lançaram essas cartas com frame diferenciado, com a chance de uma carta dessas saindo a cada 144 boosters. Então, aqui nas expedições nós temos um total de 45 cartas. Isso aqui foi dividido mais ou menos meio a meio entre Batalha de Zendikar e Juramento das Sentinelas, que foram as duas coleções do Retorno de Zendikar. Um booster em 144 vinha com uma dessas. Isso significa um booster a cada seis caixas tem uma dessas. Pô, então, a cada seis caixas você tem uma chance. Pode ser que venha uma tumba antiga de 700 conto. Pode ser que venha uma uma Rugged Prairie de 85 reais. Ainda assim, é uma chance minúscula. É uma carta super tisa. É o que se chamava de carta de loteria. Se você quer abrir cartas dessas tem que comprar muitos e muitos e muitos e muitos boosters. Coincidentemente, Batalha por Zendikar e Retorno a Juramento dos Sentinelas são duas das coleções que mais venderam na história do Magic. Isso não sou eu falando, a Wizards já falou isso publicamente algumas vezes. Essas coleções foram um sucesso de vendas espetacular. Aí a gente se pergunta, mas elas foram um sucesso de venda por causa de das das Expeditions. Paulo Vitor Dama da Rosa entende de Magic muito mais do que eu. E ele diz que não é por causa das Expeditions que o Zendikar é bom ou ruim. Ele lançou na época do lançamento um artigo chamado 5 motivos porque não lembro se é o nome, mas o artigo era a respeito de 5 motivos ignorando as Expeditions de por que Batalha por Zendikar é uma péssima coleção. E aí ele explica o Power Level das cartas a mecânica das cartas a mecânica por exemplo não é que a mecânica das cartas é ruim é que ela caiu de paraquedas ela não não trabalhava junto com as mecânicas que já existiam no Magic nem com as que vieram no Magic era um negócio dispar. Mas a coleção vendeu muito talvez tenha vendido muito por causa das Expedições talvez tenha vendido muito porque isso foi bem quando a Wizards começou a realmente investir pesado em marketing logo depois de Magic Origins e a galera estava e Magic explodiu e tinha muita gente entrando no jogo nesse momento não tinha como saber fato é que é uma coleção ruim que ela vendeu muito e que ela tinha Expeditions hum a Wizards resolveu apostar no fato de que ela deve ter vendido muito porque tinha Expeditions e no próximo bloco o bloco de Kaladesh a Wizards anunciou que eles fariam algo como as Expeditions em todas as coleções daqui em diante essa seria a série Masterpieces ok agora de agora em diante todas as coleções vão ter Masterpieces as Masterpieces serão reprints de cartas muito desejadas com frame diferenciado com design diferente arte nova e muito raras e aí eles retroativamente corrigiram o nome das Expeditions para Masterpiece Series Expeditions em Kaladesh nós teríamos as Masterpiece Series Inventions então Expeditions em Battle of the End Indicar Invenções em Kaladesh em Amonkete viríamos a ter as Masterpiece Series Invocations que são as invocações de Amonkete novamente em Kaladesh nós temos uma coleção invejável de artefatos aqui em Indicar o tema era Terrenos em Kaladesh o tema foi Artefatos e caraca tem uns artefatos aqui de estourar a boca do balão se liga mano o Manacript dois pau a Manacript tudo bem eu estou falando dos preços de hoje mas você deve imaginar essas cartas nunca foram baratas elas mantiveram a proporção de sair uma carta a cada 144 bolsters a cada seis caixas vendidas tem uma carta dessa e em Kaladesh começou a ficar claro o problema dessas Masterpieces você vê que é tudo caro tudo carta caro essa aqui é vamos ver a mais barata que tem vamos botar aqui a mais barata de todas menor preço de zero nove a mais barata que tem é prensa negra cem real hoje na época ela ainda era bem cara era uma Masterpiece mas era das mais caras mas olha que história interessante acontece se eu pegar uma carta de Kaladesh o Cataclismic Gearhawk ele é de Kaladesh 120 reais da versão Masterpiece vou clicar aqui vou olhar quanto custa a versão de Kaladesh dele perdão a versão de Kaladesh dele vale dois real olha que interessante acontece se você olhar cartas de Kaladesh eu vou procurar as cartas mais caras de Kaladesh ah tem a Chandra que é 40 conto legal legal tem os terreninhos aqui 30 conto cada um legal legal e fechou nós temos oito sete cartas em Kaladesh que valem mais de vinte reais sete cartas em Kaladesh que valem mais de vinte conto hoje quatro anos depois de lançado se você olhar para a revolta do Ether você vai ver tem quatro cartas de revolta do Ether que valem mais de vinte reais isso não é de hoje isso é desde a época o fato de ter Masterpiece na coleção fez com que as pessoas comprassem muito mais booster e consequentemente o preço das cartas caia o preço das todas as cartas de Kaladesh de revolta do Ether batalha para sindicar e juramento de sentinelas se elas não eram Masterpieces o preço afundou ok claro que você vai conseguir falar meia dúzia de cartas que era cara na época mas olha a esmagadora maioria das raras raras e míticas nessa época vale quase nada e aí por um lado isso começou a ser uma coisa boa porque as pessoas estavam comprando muito mais booster e para o isso é bom certo todo mundo começa a comprar muito booster e para o Isis é maravilha e assim e mais gente entrando no standard porque o preço está barato as cartas tudo baratíssima então é muito fácil montar deck nossa suave nessa época para o standard deu umas merda ferrada teve um monte de banimento o standard na época de Kaladesh foi um fudevul de cassarolê estava zoado mas estava barato então pô mó legal né você está sempre comprando carta sempre comprando carta barato muito da hora em Amonkete então o Isis lançou a série de masterpieces que seriam as invocações aqui estou mostrando as invocações de Amonkete que tem um frame diferente eu odiei esse frame eu odiei essa fonte eu detestei essa série de masterpieces em Amonkete a Isis fez duas mudanças nas masterpieces a primeira é que não tem mais um tema ok o tema é deu na telha e foda-se 54 cartas de novo misturados entre Amonkete e Oral da Devastação ah não mas o tema são os deuses e suas invocações o caramba tem nada a ver com porra nenhuma isso a gente cumpre muito da esfarrapada e outra mudança que eles fizeram é que eles tornaram as masterpieces mais fáceis de encontrar eu não sei em booster quanto está mas o Chichila vai botar aqui a imagem na tela mostrando o comparativo porque nas caixas de booster da época isso é lei está escrito na caixa de booster a chance de você abrir uma mítica a chance de você abrir uma foil também tem que colocar a chance de você abrir uma masterpiece só que essa chance não é por booster é por carta e então eles aumentaram as chances de 1 a cada 22 mil cartas ser uma masterpiece para 1 a cada 19 mil e talala a carta seja uma masterpiece aumentaram um pouquinho mas aumentaram e tem aqui as masterpieces de Amonkete que não foram tanto sucesso assim muitas pessoas não gostaram porque não deu o tema mas sabe quem realmente realmente não estava gostando de masterpiece quem estava se matando se arrebentando por causa de masterpiece lojistas para mim e para você é muito bom que o preço das cartas afunde para mim e para você é muito bom que todas as raras sejam baratas todas as mídias sejam baratas para o lojista é o seguinte era uma merda para um lojista ele abria uma caixa e era assim se na caixa tiver masterpiece ele tem lucro se a caixa não tiver masterpiece ele pegava as cartas botava numa tigela enchia de leite e é aquilo que ele vai comer porque ele gastou o dinheiro dele comprando uma caixa que não vale nada em Kaladesh isso já começou a ser um problema os lojistas perceberam que as pessoas estavam comprando muito mais booster mas ninguém comprava carta avulsa não fazia sentido comprar carta avulsa especialmente em loja porque todo mundo comprou tanto booster que todo mundo tinha carta a dar com pau era muito fácil porque eu vou comprar carta na loja se meu amigo tem a carta e a carta não vale nada eu troco aqui está tudo certo e os lojistas estavam enfiando a mão pela boca e tirando pela bunda porque booster não dá lucro para a loja uma caixa de booster inteira que a loja vende ela lucra sei lá 50 conto vendendo caixa de booster e lucrando 50 conto quantas caixas de booster você tem que tem que vender para conseguir pagar aluguel salário conta de energia elétrica quantas e a loja perto da sua casa vende tudo isso de caixa de booster o lucro da loja em média que estou tirando ignorando a parte de salgadinho refrigerante o lucro das lojas está em carta avulsa então ainda que as vendas de booster aumentasse o que é bom para a Wizards as vendas de carta avulsa afundaram o que era ruim para a loja e mesmo as cartas que vendiam não valia nada porque todo mundo tem a carta e não vale nada e as lojas estavam desesperadas cara e aí que está as pessoas comprando booster ainda não compravam tanto booster quando a loja não mas a loja tem que comprar o booster para vender para as pessoas é verdade mas se a loja fechar porque ela não está mais vendendo carta avulsa ela não vai mais comprar booster e nem a pessoa vai comprar mais booster só vai estragar a cadeia inteira a monquete foi o prego no caixão das masterpieces ok aumentou a frequência e a galera estava tirando mais masterpieces por acaso as masterpieces valiam menos mas as raras e míticas de a monquete horas da avastação continuam em sua grande maioria valendo nada também por causa das masterpieces e as lojas pedindo socorro e as lojas pedindo socorro porque a Wizards meio que acidentalmente ou idiotamente não sei qual dos dois tesourou a sua fonte de renda se as lojas não tem mais carta avulsa para vender se não vale mais a pena vender carta avulsa é simples isso se não vale mais a pena vender carta avulsa não vale mais a pena ter uma loja de medic e aí as lojas iriam fechar isso ia matar todo o ecossistema de medic e aí a Wizards suspendeu cortou esse lance de loteria não tem mais carta loteria no booster que é uma carta super cara que se você abrir na caixa ela apagou a caixa inteira e se não abrir como dizem lá em Brasília saleirinho para você o saleirinho está entupido aí você bota bastante sal em cima que entupiu ok mas a Wizards percebeu a Wizards não é boba e ficou bem claro que o povo está disposto a pagar dinheiro por masterpieces e cartas caríssimas bom eles não iam largar o osso inventaram então o rolê da Mythic Edition a Mythic Edition era uma caixa que custava uma caixa de booster que custava mais do que o dobro do preço que a Wizards vendia e nessa caixa ao invés de ver 36 boosters vem 24 boosters e 8 deles tem masterpieces em forma de plurinautas eles fizeram 3 dessas foi um em guildas de Havnica um em lealdade de Havnica e um em guerra da centelha e francamente nenhuma das 3 foi um grande negócio a Wizards não sabe vender varejo a Wizards não tem competência ou capacidade de fazer vendas em varejo e eu não estou xingando eles ao dizer isso literalmente não é o negócio deles eles tem 20 anos vendendo atacado quando eles vão vender varejo sempre estraga sempre dá merda o site não aguentava o servidor deles não aguentava a galera tentando comprar dava problema de pagamento dava problema no envio uma dor de cabeça ferrada ferrenha que nunca dava certo mas tentaram por 3 vezes fazer o lance da Mythic Edition que seria uma maneira deles tentarem não competir com a loja mas ainda assim vender as suas masterpieces sabendo que o povo está disposto a comprar mas se lê uma coisa se eu estou disposto a pagar o triplo do preço de uma caixa porque ela vem com 8 cartas especiais por que eu preciso do resto da caixa e se eu baixasse o preço e vendesse somente as cartas especiais claro ninguém está pagando o triplo do preço por uma caixa que vem com menos booster só porque gostou muito da coleção eles querem as cartas especiais aí daí veio a próxima ideia brilhante da Wizards que foi o Secret Lair que é exatamente isso você paga um preço exorbitantemente alto por um punhado de carta promo com arte alternativa com borda alternativa extra bonita com um tema o que é que seja Secret Lair tem mais profundidade a respeito disso tem os problemas de distribuição de acessibilidade de que você só pode comprar o primeiro só podia comprar se fosse nos Estados Unidos do segundo em diante você podia comprar se tivesse em meia dúzia de países em um dos quais é o Brasil então não muito me importa também tem problema de envio também tem problema de acesso também tem problema de que a UIS não sabe vender coisa em varejo tem problema de tudo isso mas francamente cá entre nós se perguntar a minha opinião está certíssimo eles perceberam que as pessoas estão dispostas a pagar dinheiro por cartas especialmente pimposas e eles perceberam que se eles colocassem essas cartas em booster eles iam forçar os lojistas a fecharem ora essa então não vender essas cartas pimposas seria jogar dinheiro fora eles criaram essa maneira de fazer com que as pessoas que estão dispostas a gastar um dinheiro que não importa quanto seja na carta mais bonita que tem consigam e façam isso sem sacanear com as lojas e isso nos leva uau esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava isso nos leva as masterpieces em zend car rising zend car rising vai ter masterpiece vai mas ao invés de ser uma masterpiece a cada 144 boosters a masterpiece é um box topper o que significa que quando você compra uma caixa de booster de zend car rising você vai abrir a tampa da caixa e em cima dos boosters vai ter uma masterpiece cada caixa vem uma e vem uma por caixa nas caixas de collector do booster de colecionador vai vir duas box topper então você percebe que tem as masterpieces em zend car rising são seis vezes mais comuns do que as masterpieces eram em batalha por zend car e kaladesh toda caixa vem uma toda caixa vem uma ah mas não são só as fatlands tem 30 masterpieces possíveis tem 30 masterpieces possíveis 10 das quais são fatlands que hora é essa mas tem 30 da outra vez eram 45 e eu eu sei que a matemática tá errada deixa eu botar uma caneta não tem um rapaz aqui tem uma coisa aqui tem uma só pedir uma coisa pra botar atrás da orelha pra fazer essa conta não tem já demorei mais tempo do que essa piada vale a pena então dane-se fazendo uma conta bem de padaria com lápis atrás da orelha uma conta bem baixa eu tinha uma chance a cada seis caixas de abrir uma de 45 masterpieces agora eu tenho uma chance por caixa de abrir uma de 30 masterpieces ora olha essa 45 é 50% a mais do que 30 e 6 é 6 vezes a mais que 1 eu pessoalmente eu não quero fatland mas eu quero caverna das almas masterpiece que vai sair agora ora essa a minha chance de abrir caverna das almas masterpiece em uma caixa de zendikar rising na minha conta de padaria feita sem fazer a conta só pensando no archômetro é 9 vezes mais alta do que a chance de eu abrir qualquer masterpieces específica abrindo caixa de batalha por zendikar mesmo ignorando o fato de que as masterpieces de batalha por zendikar foram divididas entre batalha de zendikar e geralmente sentinelas então e outra literalmente um terço das masterpieces são são fatlandes do resto tem caverna das almas tem waste land são cartas boas é claro que tem umas cartas estraga booster tem é creeping tarpite tem 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 uma outra land que eu acho que vai bom tem creeping tarpite foda-se é uma carta que vale 2 reais as main land de da batalha de batalha de zendikar as main land de duas cores não são todas as cartas que são ótimas mas eu acho que tendo uma carta por caixa ou duas no caso de caixa de colecionador você tem uma chance ah e também existe uma chance uma chance infinitesimal de que você abra uma masterpiece foil no booster de coleção não de colecionador no set booster então assim eu tenho que dizer que eu gostei dessa solução que a UIS deu é claro seria eu preferiria que eles colocassem masterpiece no booster normal de coleção no booster de draft e bota masterpiece no padrão e dane-se a última vez que isso aconteceu o preço das das setlands caiu de 100 reais cada uma pra 25 reais cada uma maravilha pra mim que sou jogador eu não acho que colocar as fatlands com o masterpiece vá fazer o preço delas cair pra 25 reais cada uma não vai não vai mas colocar uma por caixa uma masterpiece por caixa ao invés de uma a cada seis caixas e considerando que você tem uma chance em três de abrir uma fatland eu acho que você vai sim baixar o preço delas finge vamos supor pensa pensa a outra possibilidade se a uizis lançasse as 10 fatlands como carta mítica ok quantas vezes você abriu uma caixa de booster e você não completou todas as míticas da coleção isso acontece isso acontece quando você garante que tem uma por caixa você garante uma por caixa box topper é mais comum que qualquer mítica eu sei que todo mundo xingou eu incluso xingou nexus of fate claro que xinguei achei um absurdo ter uma box topper que joga e custou uma fortuna mas parando pra pensar existe mais nexus of fate do que qualquer existe mais nexus of fate do que tefere de m21 porque se você abrir uma caixa de m21 talvez você não abra o tefere se você comprou uma caixa de m19 você ganhou o nexus of fate é a mesma coisa agora em zandica rising se você abre uma caixa talvez você não abra alguma mítica talvez você abra talvez não se você tem uma masterpiece garantida por caixa então você tem uma masterpiece garantida por caixa com a chance em 3 de que ela seja uma fat land porra literalmente a cada 3 caixas você tem uma fat land isso é fora essa não é muito mas é bem mais do que a gente já teve o que vai acontecer como elas vão aparecer o que vai acontecer no mercado só o tempo dirá eu pessoalmente acredito que o preço vai baixar mas não vai ficar 20 conto deve ficar aí um cadinho a Wizards anunciou que vai ter outro reprint de fat land em Modern Horizons 2 daqui a um ano pode ser que a demanda pelas cartas aumente mais do que a oferta vai aumentar e o preço das cartas não mude ou até aumente eu não acredito muito nisso mas é uma possibilidade se perguntar o que eu acho que vai acontecer eu acho que o preço das fat lands vai cair mas não vai cair muito e eu acho eu pessoalmente como eu disse eu não estou indo nessa fat land o que eu quero é a masterpiece de caverna das almas que já custa uma fortuna quer dizer caverna das almas normal já custa uma fortuna mas eu quero quatro masterpieces porque eu acredito acredito que a masterpiece quando sair daqui a um mês daqui a duas semanas três semanas vai fazer com que o preço vai ter um preço menor do que a caverna das almas normal agora posso estar certo posso estar errado eu não estou aqui pagando de evidente do futuro apenas dando a minha opinião espero que tenham se divertido se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se não gostou do vídeo deixe seu desjoinha dúvidas comentários opiniões deixe o link aqui embaixo e mais uma vez não esqueça da promoção da liga a cada 100 reais você ganha um cupom para concorrer a 19 caixas de booster e usando o código fazendo o nerdice 19 você o valor da sua compra é dobrado então a cada 100 reais você vai concorrer a duas caixas de booster espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau 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 tchau